Olá amigos paz e alegria em todos os corações hoje nós vamos para nossa oitava aula que tem o título esboço do livro o céu e o inferno e é muito interessante essas colocações que dentro desse livro o céu e inferno ele tem muitas coisas que nos interessam é um dos livros assim que aguça bem a curiosidade de todos nós em relação ao que acontece conosco quando nós vamos para a pátria espiritual é claro então no dia 1º de abril do ano de 1865 Allan Kardec nosso codificador lançou o livro o céu e inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo muito mais bonito até né a justiça divina segundo o espiritismo e ele traz para nós nesse livro um relato impressionante mesmo de muitos espíritos que contam de forma assim bem enfática bem eloquente mesmo as experiências pelas quais passaram após a morte do corpo físico tudo em relação às práticas que exerceram que fizeram aqui enquanto estavam encarnados ou seja qual a reação daquilo que eu pratiquei aqui enquanto estou na terra é o que vai acontecer conosco lá nós estamos exatamente hoje plantando que nós vamos colher lá na frente então nesse livro é se entende com clareza mesmo o ensinamento de jesus quando diz a semeadura livre porém a colheita obrigatória no plano espiritual né quando encarnado cada um colhe exatamente aquilo que semeou na terra lá no plano espiritual nós vamos colher o que semeamos aqui se nós cultivamos amor com certeza o amor será colhido se nós cultivamos discórdia também com certeza vamos colher discórdia então o livro ele mostra que não há um céu beatífico né como muitos querem falar né sobre o céu descrever o céu não é essa beatificação que a gente cria muitas vezes que o homem criou para suas práticas exteriores né para ficar mostrando coisas ou prometendo coisas que realmente não existe né e também é dizendo que a felicidade dos espíritos é proporcional a tudo que fizeram aqui na terra ou melhor é proporcional a tudo que nós fizemos para o próximo aqui na terra então vamos receber exatamente aquilo que doamos também aqui ele mostra também que não existe um inferno né em que as pessoas são condenadas é aqueles todos que erraram já são condenados e às vezes até erraram inconscientemente a gente sabe disso então mostra que a justiça divina tem a sua plenitude isso é um componente maravilhoso dentro da doutrina espírita e sempre levando em consideração também a misericórdia porque todo erro precisa ser reparado claro que sim todo erro precisa ser reparado mas e por trás disso é claro que a gente vê muitas vezes a dor o sofrimento como consequência mas após essa reparação a pessoa está livre para dar continuidade na sua caminhada então a justiça divina funciona sempre nesse sentido temos oportunidades para melhorar e para progredir se temos que resgatar muitas vezes pelo sofrimento pela dor mas é oportunidade que nós temos então não existe penas eternas por exemplo que nós vamos falar hoje também então o céu e o inferno ele mostra também as consequências dos atos trágicos como suicídio como homicídio entre outros relatando casos sobre isso também aí para nós termos conhecimento e ele é também ele mostra um texto do céu e inferno comentando sobre que as pessoas o que as pessoas esperam encontrar após o desencarne e ele conclui que a maioria das pessoas acredita na vida após a morte a maioria acredita é uma maioria mesmo dos seres humanos acredita na vida após a morte mas essas mesmas pessoas elas sempre estão indagando o que será que vai acontecer o que que espera por elas essa espiritualidade então isso aí poxa vida temos que estudar para saber temos que ter coragem de enfrentar o que que espera por nós né o que que nos aguarda lá no plano espiritual como que eu tenho que sair daqui ou qual deve ser o meu proceder aqui para mim ir para um lugar que eu desejo um lugar bom agora desejar ir para um lugar bom e nunca fazer por isso não trabalhar por isso não vai adiantar nada ele comenta também os diversos conceitos das pessoas a respeito de céu discorre também sobre o inferno expõe também o surgimento do purgatório né e arremata que o céu e o inferno são lugares não são lugares específicos no espaço ali é o céu ali é o inferno ali é o purgatório ali é o limpo não não existe nada disso é muito mesmo estados de consciência então não existe um lugar específico destinado ao sofrimento eterno das pessoas então deixa bem claro também nesse livro ele dedica também um capítulo é sobre essa doutrina das penas eternas como que se originou os argumentos a favor ele fala em possibilidade material das penas eternas existe a possibilidade material das penas eternas nós já estamos desencarnados como que você pode materializar isso aí né e conclui que a doutrina das penas eternas já fez sua época ou seja, já passou não é mais pra nós acreditarmos nisso não é nós pra nós aceitarmos isso a partir do momento que a gente usa a lógica usa a razão nós vamos descartando isso conhecereis a verdade nós ficamos livres de tanto do inferno como purgatório como desse céu maravilhoso também que todo mundo acha né tá cheio de anjo voando pra lá e pra cá né a gente olhando pras estrelas contemplando Deus tá sentado lá como se fosse uma coisa assim contemplativa não existe isso mas abrindo um parênteses aqui também afinal de contas o que que as religiões mais conhecidas aqui do ocidente falam sobre céu e sobre inferno o que que elas falam? os nossos irmãos católicos por exemplo eles ensinam que após a morte todos são submetidos a um julgamento morreu vai ser julgado e como os resultados as almas boas vão pro céu e as armas as almas más vão para o inferno mas ficou meio enrolado esse negócio aí só existe céu e inferno então eles criaram alguma coisa pra contornar a situação por problemas de lógica tinha que ter uma lógica isso aí criaram o purgatório pra aqueles que não merecem nem ir para o céu e nem ir para o inferno então criaram ainda ficou ainda uma incógnita e quem morre sem ter vivido praticamente quem morre em terra e idade então eles criaram também os limbos né pra onde são levadas as crianças que faleceram precocemente que não tiveram tempo nem pra praticar o bem nem pra praticar o mal então criaram isso criação do ser humano foi criação de Deus não então a ideia que se tem é que lá no inferno existem grandes fornalhas né onde as criaturas ficariam a arder por toda a eternidade olha que pensamento aí a gente até pergunta que tipo de fogo seria este que agiria sobre as almas imateriais a alma é imaterial como o fogo que é físico vai queimar alguém os questionamentos já começam por aí e aqueles que pensassem que que fosse para o paraíso como que eles poderiam se sentir sabendo que a maioria dos seus semelhantes estariam a padecer eternamente nas profundezas do inferno imagina aí nós chegarmos lá no paraíso qualquer um de nós chegar no paraíso chega lá sabendo que tem muitos parentes nossos tem muitos amigos tem muitos conhecidos que estão no inferno como eu me sentiria como é que vocês acham por exemplo outra ideia que eles têm que existem caldeirões gigantescos de água fervente ou de óleo fervente que as pessoas que são castigadas são jogadas lá dentro desses caldeirões e de vez em quando aqueles eleitos vão lá e levantam a tampa do caldeirão para ver os outros sofrendo olha as concepções que eles têm de inferno como é que é imagine uma mãe o que é que ela sentiria em saber que seu filho estaria nesse inferno será que ela ficaria contente imagine vocês que são mães vocês que são pais nós que somos ficaria contente em saber que seu filho está numa situação dessa mas você mereceu o paraíso como você ficaria nesse paraíso porque se as almas do paraíso pensassem dessa maneira elas seriam o que egoístas elas seriam insensíveis concluímos então que elas não iam reunir também condições para entrar no céu porque são egoístas insensíveis como é que elas poderiam estar no céu no paraíso desse jeito ninguém iria para o paraíso nada porque se eu ficasse satisfeito com quem está sofrendo eu não posso ser uma pessoa ainda boa eu sou egoísta só penso em mim eu sou insensível e tem no livro entendendo espiritismo tem uma lição interessante que ela mostra bem a incoerência do céu e inferno criada por essa ortodoxia católica isso está no poema de Godói Paiva que está no livro entendendo espiritismo e nós vamos aqui declamar eles para vocês que é o juízo final o nome do poema e diz assim sentado o Padre Eterno em trono reflujente olhar severo envia para toda aquela gente enquanto uns anjos cantam outros vão levando ante a figura austera desse venerando as almas que da tumba emigram assustadas vendo o tribunal solente e majestoso em que vão ser julgadas dois grupos são formados um de cada lado o da direita céu o da esquerda a verno e satanás a um canto o chifre fumegante espera impaciente impávido arrogante a turma para o inferno aconchegando o filho a alma bem amada e que na terra fora algo desacensada uma mulher se chega e a sua prece faz rogando ao Padre Eterno que poupe do inferno o pobre do rapaz coifa o Padre Eterno alonga a barba branca e óculo ajustado a ponta do nariz o olhar dirige então a pobre desgraçadas e com o passado diz os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te a recompensa o teu descanso eterno ali desfrutarás felicidades mil porém teu filho mau irás para o inferno um anjo toma o moço e o leva a satanás porém a pobre mãe ao ver partir o filho aflita corre atrás ao incorporar-se as hostes infernais eis grito o Padre Eterno em tom assustador mulher para onde vais e o que passou-se então ninguém esquece mais eu vou para o inferno ao lado do meu filho a repartir comigo sua desventura as lágrimas de mãe as gotas do meu pranto acalmarão no inverno no averno a sua queimadura eu deixo para ti esse teu paraíso essa mansão celeste onde o amor é surdo onde se goza a vida contemplar tormento onde a palavra amor represa um absurdo entregue-se teu céu as mães malvadas vis que os filhos já mataram para os não criar pois se essas megeras pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar desprezo esse teu céu o meu amor é grande imenso assais e sublime e posso te confirmar que se não te comove o pranto lá do inferno e os que vão no averno então são todos filhos teus o meu amor é sede ao próprio amor de Deus e ante ao estupefato olhar do padre eterno a mãe beijou o filho e foi para o inferno maravilhosa poesia do Godoy Paiva que mostra para a gente exatamente o que que uma mãe o amor que uma mãe tem por um filho porque se quiserem levar ele para o inferno ela vai atrás então quem Deus seria esse que um ser humano teria amor muito mais do que ele então você vê que é um Deus que fizeram é um Deus que o homem criou não o Deus que nos criou e o Deus que o homem criou é vingativo o Deus que o homem criou é cruel o Deus que o homem criou é injusto e o nosso Deus é onipresente onisciente onipotente soberanamente justo e bom e a gente continuando aqui a abordar essa concepção católica que prescreve a existência do purgatório também nós perguntamos como seriam os castigos no purgatório seriam iguais aos do inferno só que temporários ninguém sabe e que as almas teriam que fazer para quitarem seus débitos lá o que elas teriam que fazer então observe que todos esses conceitos eles são muito parecidos com conceitos humanos ou seja a exaltação da vingança ao invés de propiciar condições de aperfeiçoamento então a gente vê aí com todas essas colocações que Deus não está querendo justiça Deus está querendo vingança então não é um Deus justo então se as pessoas erram é porque elas foram criadas imperfeitas e elas precisam de tempo para se aperfeiçoarem Deus nos criou simples e ignorantes uns conseguem progredir mais rápidos outros progridem mais lentamente mas a espera de Deus é que todos progridam dando oportunidade para todos sempre e não se vingando das suas próprias criaturas que ele sabe a pequenez que é cada um de nós então nós continuamos a perguntar também para que serviriam suplícios para que esses suplícios porque é notório também que quanto mais as pessoas são castigadas de forma monstruosa mais elas ficam piores elas ficam desesperadas e elas ficam revoltadas ficam sim todos os que são maltratados de alguma maneira punidos severamente né vilipendiados de alguma maneira possam ter feito o que foi mas eles vão ser mais revoltados ainda agora falando um pouco dos nossos irmãos protestantes que eles não admitem a vida após a morte então isso aí para eles não existe vida após a morte ou seja após a morte todos permanecem inconscientes esperando o final dos tempos e isso quando acontecer todos serão ressuscitados para serem submetidos ao chamado juízo final então Jesus voltará e nessa época vai fazer a separação dos crentes dos ímpios crentes para um lado ímpios para outro lado e dessa maneira os eleitos eles viveriam para sempre na terra transformada em paraíso e os refratários os incrédulos sofreriam sofreriam uma espécie de segunda morte dessa vez definitiva ou seja vai a alma para o inferno né mata de novo vai para o inferno e a gente pergunta pessoal tem lógica nisso tem lógica nisso Jesus ressuscitar os mortos e depois matá-los para mandá-los para o inferno se isso assim fosse desse jeito não seria muito mais fácil já deixar do jeito que estavam do mesmo jeito que estavam já para economizar trabalho ou Jesus seria sádico o suficiente para ressuscitar alguém só para ter o prazer de matá-los e mandá-los depois para o suplício eterno Jesus é esse né um ser que nos ensinou que todos devemos nos amar uns aos outros amar ao próximo como a nós mesmos será que um ser como esse poderia agirir dessa forma sinto muito mas esse não é o Cristo que nós conhecemos pode ser até outro mas não o Cristo filho de Deus nosso irmão maior o Cristo que nós vemos dentro da nossa doutrina espírita mas se isso acontecesse digamos assim vamos supor que se isso acontecesse de fato como é que seria a gradação das penas já que haveriam almas que teriam cometido infrações gravíssimas e outras que teriam cometido pequenas falhas acorda todo mundo como é que ia fazer isso como é que ia fazer essa separação né ou somente os perfeitos estariam salvos penso que se só os perfeitos estariam salvos não ia ninguém pro céu pro paraíso ninguém mesmo será que já passou algum ser perfeito aqui na terra com exceção de Jesus que reunia condições assim dessa maneira pra ir pro paraíso então os protestantes eles se prendem também ao fato de que Moisés proibiu a comunicação com as almas dos mortos então Moisés proibiu a comunicação com as almas dos mortos está lá na bíblia tudo bem mas se eles não acreditam em vida após a morte por que alguém iria proibir algo que julgasse impossível se não existe vida após a morte Moisés ia proibir o que? se ele proibiu é porque existia então veja que contrassenso como que eu posso proibir algo que não existe mesma coisa que eu chegar pra vocês e falar todos vocês estão proibidos de voar por que que eu vou proibir vocês de voar se vocês não voam pelo menos encarnado aí ninguém voa se eu proibisse vocês de andar aí era a proibição correta então como que eu posso proibir alguém de conversar com morto se eu não acredito que morto existe vê que contrassenso dentro das próprias colocações do evangelho que são mal interpretadas são visto essas coisas aí outro ponto interessante também dos protestantes é que para se salvarem basta entregar-se a Jesus como seu único salvador para se salvar basta entregar-se a Jesus como seu único salvador aí nós perguntamos também muito legal isso aí sabemos quem é Jesus sabemos que nós temos que seguir os seus ensinamentos mas eu pergunto e os povos que nasceram que viveram que desapareceram sem nunca sequer ter ouvido falar em Jesus Cristo como ficaria quantos bilhões e bilhões de seres humanos nasceram cresceram viveram e morreram antes de Jesus ter nascido quantos o que que aconteceria com esse simplesmente era eliminado porque eles não conhecem Jesus como é que eles iam saber ou depois que Jesus acordasse ele falar eu aceito o senhor mas ele não sabe nem quem que é então a gente vê conclui que se isso fosse condição para a salvação Jesus teria que ter vindo no começo dos tempos correto tinha que vir no começo do tudo para todo mundo saber quem era ele para depois ter essa escolha então a gente vê um contrassenso atrás do outro quando se fala de inferno quando se fala de céu nas outras religiões agora quanto a nós espíritas nós admitimos que o espírito sobrevive a destruição do corpo material admitimos somos convictos disso né e considera-se que a individualidade é intacta nós saímos daqui vamos para o plano espiritual exatamente como nós somos nós não ficamos diferentes porque vamos para o plano espiritual continuamos com a nossa individualidade sejamos nós crentes ou descrentes sejamos religiosos ou ateus vamos com a nossa individualidade quando partimos daqui não é porque é ateu que não vai existir no plano espiritual ele pode não acreditar em nada vai ter uma surpresa muito grande quando chegar no plano espiritual que ele vai ver que o que ele pensava não existe o que existe é a realidade né e por quê? porque isso é uma lei natural desencarnar é uma lei natural e para o plano espiritual é uma lei natural ou seja para voltarmos tem que ter reencarnação portanto a salvação para para a doutrina espírita para nós espíritas consiste na evolução do espírito até ele atingir o desenvolvimento pleno de todas as suas potencialidades tanto intelectuais como morais né e quando ele atingir essas potencialidades ele se torna um espírito perfeito né ou espírito puro um ser perfeito ou espírito puro é agora as condenações né para nós são traduzidas em oportunidades de resgatar a gente resgata pela dor resgata pelo amor as nossas faltas através de que? dos processos reencarnatórios se nós fizemos algo incorreto ferimos a lei natural teremos oportunidade de vir e corrigir aquilo que fizemos pode ser pela dor? pode pode ser pelo amor? pode porque as vezes a gente acha que sofrer é mais difícil de que ser aparentemente feliz e as vezes você aparentemente é feliz mas você está com um compromisso gigantesco para saudar uma dívida que você um erro que você deixou para trás então nós resgatamos pela pobreza nós resgatamos pela riqueza nós resgatamos pela dor nós resgatamos pela saúde é do jeito que a gente achar melhor do jeito que for nos proporcionado então por isso que a gente fala nós resgatamos as nossas falhas pela dor e pelo amor ou pela dor ou pelo amor isso é nossa escolha pelo amor é muito mais difícil as vezes embora aparentemente fisicamente a gente ache que é mais fácil mas não é então o processo de salvação proposto pelo espiritismo ele não é fácil também como muita gente imagina porque ele coloca única e exclusivamente nas mãos da própria pessoa a possibilidade de salvar-se com todos os sacrifícios reais que isso obriga ou seja eu é que me salvo eu aprendo como é que eu faço isso mas eu não coloco na mão de ninguém né eu não coloco na mão de ninguém a minha salvação eu que tenho que buscar isso Jesus Jesus passou todos os seus ensinamentos quando ele fala eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ele quis dizer o seguinte meus ensinamentos são o caminho meus ensinamentos são a verdade meus ensinamentos são a vida pratique os meus ensinamentos que você chega até o pai então qualquer um pode praticar os ensinamentos de Jesus independente da religião que ele esteja não é a figura de Jesus que vai nos salvar é os ensinamentos de Jesus que vão nos salvar então não adianta eu ficar terceirizando a minha salvação pedindo pra Jesus me salvar e eu ficar aqui contemplando e não fazendo nada eu tenho que fazer a minha parte que não é fácil pra me alcançar esse lugar melhor então Allan Kardec também ele coloca ali em outros capítulos algumas coisas interessantes como as penas futuras segundo o espiritismo é esclarece bem sobre a fragilidade do corpo a fragilidade da carne né e os princípios da doutrina espírita sobre essas penas futuras também né quando ele fala sobre anjos ele expõe os conceitos da igreja refuta os conceitos e esclarecendo que o espiritismo diz que os anjos são os mesmos espíritos desencarnados protetores mas de uma hierarquia mais elevada ou seja todos esses anjos são pessoas como nós somos já foram pessoas como nós somos já estão na hierarquia mais elevadas mas foram criados como nós somos criados então já estão mais evoluídos é isso que significa em outro capítulo também ele expõe os demônios segundo a igreja e segundo o espiritismo ele comenta ainda sobre a intervenção deles né nas manifestações e faz uma conclusão legal da primeira parte que o livro do esse o o livro né o céu inferno dividido em duas partes na primeira parte ele aborda também essa proibição de evocar os mortos que está na bíblia também e vamos para a segunda parte né a segunda parte Kardec ele relata a passagem das pessoas o passamento ou desencarno das pessoas e a situação em que esses espíritos é das das mais variadas condições se encontram ele relata isso e como que eles se encontram lá do outro lado e aí foi colocada aqui uma pesquisa do Ernesto Bozzano que nós falamos lá no começo do curso né sobre esse pesquisador Ernesto Bozzano na época de Kardec também ele pesquisou centenas de desencarnes e selecionou 17 e relatou num ensaio chamado a crise da morte e demonstrando ali que existe diversos pontos comuns com todos esses desencarnados que eles analisaram como assim através dos médios fazendo questionamento para eles né então os pontos comuns que ele encontrou foram o seguinte todos afirmam terem se encontrado novamente com a forma humana olha só todos quando vão para o plano espiritual continuam com a forma humana porque o perispírito é uma cópia do corpo ou melhor o corpo é a cópia do perispírito então a forma continua sendo a forma humana do mesmo jeito é todos ou muitos né a maioria falou que ficou durante algum tempo sem saber que tinha morrido muitos também falam que passaram por uma fase assim de pré-agonia perto da morte ali ou pouco depois da morte né e todos também relatam é a maioria também relata que teve uma reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência que estava acabando ou seja uma rebobinada que a gente fala assim na vida como se visse tudo rapidamente toda aquela vivência que ele teve então muitos relatam isso ali perto da morte né muitos relatam que foram acolhidos no plano espiritual por parentes por amigos por familiares assim né por pessoas conhecidas muitos confirmam que passaram por uma fase mais ou menos longa de sono reparador depois que desencarna é terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo substancial real análogo ao meio terrestre ou seja mundo espiritual muito parecido com o mundo físico ou melhor para o espírito o mundo espiritual é físico ele pega nas coisas ele mexe com isso ele mexe com aquilo ele constrói ele mora em uma casa então o que para nós é invisível e para eles é visível e palpável né eles não terem tardado a saber que a transmissão do pensamento é a forma de comunicação dos espíritos embora muitos espíritos que estão lá ainda se iludem que a palavra que eles estão usando mas na realidade é o pensamento terem verificado também que por causa da faculdade da visão espiritual eles conseguem ver através das coisas então eles pegam um objeto eles conseguem ver no interior do objeto e fora desse objeto e por esse objeto também se torna transparente para eles e também comprovaram que espíritos podem se transferir temporariamente de um lugar para outro ainda que seja muito distante por efeito de um ato de vontade tenho vontade já me desloco automaticamente para o lugar que eu estou desejando ir e muitos também terem aprendido que os espíritos dos mortos eles gravitam na esfera espiritual de acordo com a moral de acordo com o adiantamento moral ou seja eles só podem ir para os lugares que moralmente eles têm condições de ir não são livres para ir para qualquer lugar a condição moral impede ir para qualquer lugar então tipo assim vamos lembrar lá do livro Nosso Lar com André Luiz que todos vocês devem ter lido a mãe do André Luiz ela vinha visitar ele mas ele não conseguia ir no lugar que ela estava veja bem o lugar que ela estava era muito mais elevado de que o lugar que ele estava de que o nosso lar então ela estava em outra esfera na qual André Luiz não podia se dirigir ainda pela condição moral dele não podia se locomover até lá e Allan Kadek também ele dedica sete capítulos do céu e inferno para relatar como estão os espíritos após o desencarne e ele classificou assim ele pegou espíritos que estão felizes ele pegou seis casos e relatou esses espíritos felizes relatando como eles estão lá seis não dezoito casos de espíritos felizes espíritos que estão em condições medianas pegou seis casos espíritos sofredores pegou dez casos espíritos suicidas pegou nove casos criminosos arrependidos pegou cinco casos espíritos endurecidos que não querem se modificar cinco casos e expiações terrestres quatorze casos então dentro do livro nós temos tudo isso casos interessantíssimos para a gente ler e aprender para aprender para quê? para ser exemplo para nós o que nós devemos fazer para não passar por as dificuldades que esses esses nossos irmãos estão passando ou para passar exatamente pelos que estão felizes e estão dizendo que nós temos que fazer então o desencarne para fechar aqui até meus irmãos ele se assemelha muito a uma viagem uma viagem internacional se eu quero fazer uma viagem internacional quero ir para um país muito bacana quero quais são os os costumes que tem lá nesse país o que eu preciso arrumar na minha vida para me ir para lá se a minha intenção é ir para um país belo e agradável é preciso eu ser previdente então eu tenho que me preparar para isso e às vezes a gente fala assim nós temos que arrumar a mala para viajar sempre e a morte é uma viagem para todos nós agora a mala para a viagem a gente se prepara interiormente para a morte para me chegar num lugar melhor então eu tenho que desenvolver meus conhecimentos de saber como é que é esse novo país eu tenho que realizar boas obras para ter condições de chegar lá bem também eu tenho que me aperfeiçoar moralmente para chegar lá nesse país que é adiantado eu estar condizente com os moradores de lá e se não houver preocupações com o futuro vai para um país de condições medianas ou mesmo um país super subdesenvolvido abaixo do que a gente possa imaginar um lugar ruim como André Luiz foi por um umbral por exemplo mesmo tendo ido para o nosso lar ficou no umbral muito tempo e muitos passam muito tempo por ali e depois é que são trabalhados são se aperfeiçoam ali conseguem é conseguem se melhorar ali dentro mesmo consegue enxergar a vida de uma maneira diferente é que são conduzidos para colônias para outras colônias e continuarão o aprendizado com oportunidade de trabalho que vai ser a redenção de todos em nosso lar mesmo André Luiz ele relata essa situação ele chegou primeiro a menos no umbral ficou ali oito anos no umbral para depois ir para o nosso lar e continuou em tratamento e depois que começou a se aprimorar e aprender então esse livro de André Luiz ele relata a vida a vida dele no plano material e mostra também que a vida espiritual imita que a vida física ela imita a vida espiritual tudo vem de lá para cá então o que nós temos aqui geralmente é um reflexo do que tem no mundo espiritual André Luiz isso coloca muito bem essas informações para nós para nós termos a certeza de como é o plano espiritual eu André Luiz e Chico Xavier nessa série deles a vida no mundo espiritual que inicia no livro nosso lar e termina no livro e a vida continua são treze livros ele apresenta o mundo espiritual para nós mostra todas as nuances desse mundo espiritual por isso que é uma obra que deve ser estudada sempre e atualmente nós vemos muitos livros mediúnicos de vários autores que são um complemento do livro O Céu e o Inferno mostrando exatamente como que é o lado espiritual inclusive o nosso livro Casa da Marcela onde floresta a esperança a gente mostra como que é o lado de lá entre os dois planos também da Marcela mostra como que é o lado de lá pessoas que estão bem e outras que não estão bem por que que não estão bem ou por que estão bem temos ali como outros livros também que nós temos Campo de Luz e Excursão à Terra das Sombras ao Alvorecer que mostra bem esse lado espiritual quais são as oportunidades que nós recebemos no plano espiritual baseado naquilo que nós plantamos aqui isso que é interessante a gente complementar os nossos estudos sempre com obras que nos apresentam o mundo espiritual e a gente recomenda bastante essa obra de Chico Xavier e André Luiz que talvez seja o complemento mesmo da nossa querida doutrina espírita bom meus irmãos nós fizemos uma pesquisa também além do nosso livro Entendendo o Espiritismo aí também nós temos muitas informações dentro do livro O Céu e o Inferno que é esse de Allan Kardec Entendendo o Espiritismo como nós estamos falando da editora Aliança por diversos autores o Espiritismo sem Mistérios que é muito interessante de Alberto Luiz de Melo Rossato um livro bacana que fala bastante sobre o Espiritismo principalmente para quem está iniciando o livro Nosso Lá de André Luiz livro Ação e Reação do André Luiz A Crise da Morte de Ernesto Bozano e Quando o Evangelho Diz Não de Benedito Godói Paiva da editora LAC que a gente possa meus irmãos sempre estar imbuídos ou saber ter sempre em mente que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória que a gente possa sair desse plano e ir para o plano espiritual pelo menos parecido com o que nós vivemos aqui cercado muito de amigos né de parentes e se a vida é difícil nós vamos encontrar essa dificuldade em todos os lugares o importante é o trabalho como fala o Pai Joaquim onde quer que nós formos parar que a gente esteja disposto a trabalhar porque quando a gente está disposto a trabalhar a gente se desenvolve com muito mais rapidez a gente vive em qualquer lugar do universo sem mazelas sem preocupação né se nós formos para um lugar que não seja muito bom vamos trabalhar para aqueles que estejam piores isso é tudo compromisso que nós temos na nossa vida mas que a gente possa trabalhar bastante nessa encarnação para podermos conquistar um lugar que seja condizente com aquilo que estamos fazendo na atualidade um grande abraço a todos vocês paz e alegria em todos os corações e até a próxima aula a todos os corações 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 a todos os corações